Gente, eu tive que vir aqui falar com vocês porque eu estou chocada, mas assim, chocada, chego a tremer de, assim, pra não dizer raiva, porque eu sou muito tranquila, mas as insinuações que o Anderson Silva tá fazendo sobre a geral da galera de Belo Horizonte. Quem é esse Anderson Silva pra vir falar, chorar, que Deus incomodou ele, que Deus falou com ele, que ia acabar com o Brasil, que ia pesar sobre o Brasil, que a galera toda de Belo Horizonte, que há décadas atrás houve um avivamento, se acabaram, se corromperam. Anderson Silva, fala nome, então, se você acha que é de Anjo do Trono, que é David Killam, que é Cirilo, sei lá quem que é essa galera de Belo Horizonte, porque você tá muito enganado. Como você diz, você está apenas dois anos na estrada. Só eu, que tenho 39 anos, estou há 18 anos na estrada, rodando com essa galera, que, como você disse, há décadas está sendo usada por Deus. Então, fala nomes. Tenha coragem de falar nomes. Sinto muito, mas me revolta, eu nunca te vi, nunca te segui, nunca quis saber nada de você, mas eu tô aqui pra falar que eu tô indignada. Não foi Deus que te falou isso, tá? Ouça melhor Deus, que Deus não fala desse jeito, Deus não pesa, e Deus não expõe ninguém. Eu estou indignada com a sua conduta. Lamento, mas você tem que engolir, que não tem nada a ver isso que você falou, que retira, peça perdão pra Deus. Eu tô revoltada com o que você falou. Olá, Deus abençoe. Eu tô vindo aqui deixar o meu registro nesse vídeo, depois de dois dias tão estranhos. Eu, nesses dias, recebi um vídeo, como muitos de vocês, de um homem falando e deliberando uma ordenança que ele considera divina, de caos, destruição e juízo sobre Belo Horizonte e seus ministérios e ministros, declarando uma cidade que já viveu grandes desavivamentos e hoje é corrompida, sobre uma liderança que, na cabeça dele, no coração dele, uma liderança que abusa de necessitados e de pessoas carentes, que constrói seus impérios no coração dele, dizendo que Deus iria cada vez mais revelar e trazer mais e mais juízo, sem dúvida ele se achando como um João Batista nesses dias. Hoje todos nós temos o Espírito Santo, todos nós somos como um João Batista pra nós mesmos. Mateus 7, versículo 1 em diante, Jesus, ele deixa claro, não julgueis, ele continua dizendo, à medida que você medir, ou seja, ele fala de comparação, depois Jesus fala mais ainda pra gente se enxergar e no final ele diz ainda, tire a trava do seu olho primeiro e quando você enxergar claramente, você pode tirar a trava do olho do outro irmão. É uma pessoa que meses atrás me mandava mensagens querendo usar a igreja para os seus eventos, querendo usar o auditório, querendo de alguma forma fazer parte do que tem acontecido e que pra ele, pelo jeito, é corrompido, é podre, né? Eu falo nesse vídeo com muito amor pra que a gente tenha os olhos abertos, pra que a gente enxergue realmente o que tem acontecido. Eu tenho estado no ministério, pela graça de Jesus, há 20 anos e sem dúvida eu já errei bastante, mas eu tô sempre tentando acertar mais do que errar, acho que todos nós tentando acertar mais do que errar. E conversando com líderes a gente vê um cavalo selvagem, um menino rebelde que tenta aparecer de várias formas e que Deus guarde o coração dele. A minha oração, pra que você não seja corrompido, pra que você não gere em si mesmo um caminho rebelde na sua linha de fé e sua caminhada com Deus. Que você não seja alguém amargo, que você seja bondoso, amoroso, esperançoso. Você sabe olhar nos olhos das pessoas e construir na vida delas um destino em Cristo Jesus. Talvez ele pode ter tido um sentimento de compaixão pelo caos em Belo Horizonte, mas interpretou errado aquele sentimento por um pensamento profético completamente errôneo. que Deus abençoe cada um de nós, que Deus guarde a nossa vida, que Deus fortaleça cada vez mais a nossa história, a sua história e que Deus abençoe esse menino, ao meu ver, um menino. Tem barba, tem algumas rugas, mas é um menino. Precisa tanto da misericórdia de Jesus como você e eu precisamos. Que Deus abençoe cada ministério em Belo Belo Horizonte, cada ministro de Minas Gerais e do Brasil inteiro, que a gente não seja, o pessoal tem chamado de profeta do caos, né? É isso aí, que a gente não seja um profeta do caos, mas que sejamos pessoas completamente cheias de Deus para manifestar o amor dEle e não julgar pessoas. Esses 20 anos, por mais que eu errei e acertei, nunca vou me colocar no lugar de julgar alguém. Nunca fazer um vídeo como o que eu vi hoje, a um ponto de querer indagar sobre a vida de pessoas. Uau! Eu só posso ver uma coisa. Um menino rebelde. Basta olhar. Um menino rebelde. Que Deus abençoe cada um, fortaleça o coração de cada um e que a igreja continue no Brasil assim, como agora, vivendo décadas de poder, de graça, contemplando uma forma de governo que tem trazido mudança na nação, estádios sendo lotados para adorar a Jesus durante o dia inteiro e declarar envios, administrações de envio missionário e de evangelismo como nunca antes, igrejas crescendo, sendo fortalecidas em Deus e, consequentemente, no meio disso tudo, vão aparecer alguns rebeldes, mas que a gente dê ouvidos para o fruto e aquilo que realmente tem permanecido. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.